A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesse modelo antigo Produzir o que? 100 toneladas de matéria verde Que era 10 toneladas de matéria seca Então quando a gente tinha a oportunidade De trabalhar em pastejo Trabalhar com cana de açúcar Que você pode produzir 100 toneladas por hectare Que vai dar 30 toneladas de matéria seca A gente deixava a palma escanteada Então a gente nunca olhou a palma como deveria E o que mudou tudo isso E nós somos aqui os 3 No mesmo dia Nós fomos Nós estávamos organizando um curso E um dos instrutores que a gente trouxe foi o Paulo Sassona Está dizendo E o Paulo dando o curso E a gente estava junto E ele começou a passar os novos conceitos de produção Olha, sistema adensado Sai de 10 mil plantas Para 50, 70, 100 mil plantas Por hectare Então, aí eu falei Opa, isso já é uma coisa nova Então peraí Vamos ver isso aí E outra coisa, produção em sequeiro 400 toneladas de matéria verde Que dá mais ou menos as 40 toneladas de matéria seca Como se fosse o passo Né? E a gente vai falar assim Agora isso aí começou a mudar o negócio Além de ser mais barato um do outro Eu produzo 13 vezes mais energia no hectare da palma do que milho Se eu fosse produzir milho Então, o resultado também é muito interessante Aí tem um trabalho Que foi feito o seguinte Esse aí de substituição do milho Do milho pela palma Tinha uma dieta feita Que era com silagem sorro Uma vaca, tá? De 16 litros 36 quilos de silagem Zero de palma Não tinha palma Milho moído 3.3 quilos de milho Ureia Farelo de soja 1.4 Mineral E o custo alimentar por vaca a dia Era 7,50 Por dia Tá certo? Pra alimentar aquela vaca Quando Houve uma substituição do milho Ó gente Tirou zero de milho Ó, zero E eu botei a palma 40 quilos de palma Nessa dieta O que que aconteceu? A silagem de sogo Não baixou de 36 para 28 Eu tirei o milho O que mais teve efeito? A ureia aumentou um pouco Porque eu precisei adicionar mais proteína E farelo de soja Aumentou um pouquinho Mas na conta final Eu passei de 7,5 reais A dieta da vaca por dia Pro 5,8 Certo? A diferença é mais de 30% no custo Eu vou fazer uma simulação agora Eu vou fazer uma simulação Imagina se tem algum produtor aqui Que tem essas mesmas Essa mesma vaca de 16 quilos Só que ele tem 20 vacas 20 vacas Aí eu fiz a conta no ano Quanto é que ele vai ter de diferença no bolso É essa a conta Então eu fiz essa substituição Né? Preços atualizados De milho Palma E soja E tudo Com 20 vacas Você consegue economizar 22 mil reais no ano Fazendo essa substituição aqui ó Baixei a silagem de sogo Então Então A conta é Se eu tenho Preço de hoje De tudo Se eu tenho 20 vacas Eu posso botar no bolso Mais ou menos Por mês Mil e oitocentos reais Líquido Se você Se você Se você Vai plantar Dependendo Assim Do seu manês De repente Você tem um cuidado De repente plantar uma Cultura Que já seja resistente Esse tipo Hoje o manês É um poder Esteticamente Assim É muito parecida Porque A estética dela Não é só a mesma Como o palé Sensibilidade Excessiva A mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa Vamos gerar aqui também Que foi quando nós chegamos Aí É Dessas variedades que trouxeram Do estampo e da IPA E o fosso É muito importante Na fase inicial Para poder desenvolver Seu sistema agropecuário Se eu Tenho a palma De um sistema agropecuário Não pode Não pode Não pode Eu estou Com ele Você diz Ele fica com a água Na boca É Um sábio Ou A caixa Que fica aqui É É É Esse jeito aí Tá bom Tá Aí você faz a mesma Tem a opção Se você definir O tempo Definir por quantidade Eu sou A minha Eu sou Eu sou A minha Depois você De encostar uma Terratinha Aí você pode Deixar até isso Só com a terra Ah É É É É Uma coisa É você montar uma lana Pela mandela cheia Outra É 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